Estresse e ansiedade, como isso pode influenciar na sua saúde? Fique até o final desse vídeo para que você entenda a importância de termos ali, pelo menos, um certo controle sobre esse tema. Para quem não me conhece, sou o Dr. Rodrigo Almeida, sou médico, aproveita e já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like também. Estresse estimula muito um hormônio chamado cortisol, estimula muito. Com o tempo, esse cortisol não aguenta tanto tempo ali de ser estimulado e continuar produzindo em níveis mais altos. Diminui os níveis do cortisol e aí vem o que? Desânimo. Pois é, e de repente, questões relacionadas à ansiedade, que é aquela busca por algo no futuro, a preocupação pelo futuro, se torna ainda maior. Por quê? Com desânimo, perda de energia, menos você vai produzir, menos você vai conseguir, ou seja, ter chances de alcançar a sua meta. Isso proporciona uma piora da sua ansiedade. Então, o cortisol aumenta, diminui, a ansiedade aumenta ainda mais. Ou seja, quando nós temos níveis controlados de cortisol, a tendência é fluir melhor os nossos resultados. Não se esqueça de que os nossos hormônios, eles têm grande parte dos nossos resultados. Porque uma pessoa, às vezes, está com um resultado não bom na sua vida, no pilar profissional, no casamento, relacionado ao seu corpo, a perda de gordura. Isso pode ter uma grande influência sobre níveis de cortisol. Então, é importante nós termos esse controle. Procurar verificar se aquela situação está no seu controle. Fazer essa pergunta. A situação X está no meu controle? Não. Então, por que eu vou ficar me preocupando tanto? Situações relacionadas a pessoas que estão ao seu redor, a familiares, parentes, pessoas no trabalho. Isso pode aumentar ali o seu estresse, a ansiedade. Você pode, de repente, buscar com que essas pessoas tenham resultados. E, na verdade, o resultado dessas pessoas estão nas mãos delas. Isso pode gerar ansiedade, mais estresse. Enfim, eu vejo, às vezes, familiares se preocupando bastante com os resultados do seu esposo, da sua esposa, que isso é natural. Porém, às vezes, não vai chegar em nenhum lugar. Só vai piorar, aumentar o estresse, enfim, piorar o relacionamento. Porque a própria pessoa, ela não quer fazer mudanças na sua vida. Então, procure fazer essa pergunta para você. Será que isso que eu estou me preocupando, esse estresse que eu estou passando, eu tenho que passar? Eu posso modificar essa situação? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu parente, familiar, no grupo da família, no grupo lá do pessoal da empresa. Se inscreva no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Deixe seu like, não se esqueça, não custa nada. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um abraço.